Olá, queridos amigos! Estamos nos encontrando no Evangelho do dia de quinta-feira e hoje nós vamos ouvir Jesus fazendo-nos uma pergunta fundamental. Quem ele é para nós? Quem é Jesus para você? É desta resposta que depende justamente todo o poder, toda a benção do céu para a nossa vida. E mais uma vez eu quero agradecer a você que é parceiro do Evangelho, compartilhando esta mensagem para familiares e amigos. Deus abençoe a você. Lembre-se também sempre de colocar o seu like e você aí do canal TV Encontro com Cristo no YouTube, inscreva-se. Se você não se inscreveu, clique no sininho e coloque o seu like porque você vai estar me ajudando a aumentar o nosso alcance. Peçamos o Espírito Santo. Pai maravilhoso, nós nos colocamos na tua santa presença e nós queremos pedir a luz do Espírito para podermos responder a pergunta de quem é Jesus para nós e também manter a resposta para que Jesus possa ser o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Capítulo 8, versículos de 27 a 33. Jesus saiu com os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe e pelo caminho perguntou-lhes Quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos, João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhes Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro, tu és o Cristo? E ordenou-lhes severamente que a ninguém dissessem nada a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas e fosse morto, mas ressuscitasse depois de três dias. E falava-lhes abertamente destas coisas. Pedro, tomando-o a parte, começou a repreendê-lo, mas, voltando-se ele, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro. Afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este evangelho é muito conhecido e aparece também muitas vezes em nossas celebrações, com certeza, por um motivo. Traz a pergunta fundamental para todo cristão. Quem é Jesus para mim? A resposta a esta pergunta revela a temperatura, a qualidade da nossa fé. Primeiro, o evangelho nos mostrou a opinião do povo daquele tempo, mas que tem alguma coisa de semelhante ainda hoje, na opinião de muitas pessoas. Quando Jesus pergunta o que dizem as pessoas sobre mim, eles responderam, uns dizem João Batista. João Batista havia morrido há pouco tempo e, para estes, Jesus era a reencarnação de João. Outros diziam que Jesus era Elias. Segundo a Bíblia, Elias não morreu, mas foi arrebatado num carro de fogo para o céu e um dia ele voltaria. E, finalmente, outros diziam, é um dos profetas. Para Jesus, todas estas pessoas estavam erradas. Por isso, ele devolve a pergunta aos seus discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, cheio do Espírito Santo, toma a palavra e faz aquela profissão de fé que tem que ser também a nossa. Tu és o Messias. Tu és o Cristo. Tu és o nosso Salvador. Portanto, Jesus não é a reencarnação de nada. Porque este tema da reencarnação não é bíblico. Também ele não foi simplesmente um homem bom, enviado por Deus. Ele não foi também o fundador de alguma grande religião. Não. Jesus é Deus. O Deus único. Jesus é o Filho de Deus, enviado para nos salvar, que nós devemos aceitar como nosso Senhor e o nosso Salvador. Porém, nós temos que estar atentos para não dar a resposta somente em parte. Foi aquilo que aconteceu com Pedro. A sua resposta era verdadeira. Mas a sua resposta ainda não era total. Quando Jesus disse que salvaria as pessoas através do seu sofrimento e morte, antes da ressurreição, Pedro se escandalizou, Pedro protestou, também para nós é difícil aceitar a dor, o sofrimento, as contradições do dia a dia. Nós resmungamos, protestamos, dizendo, porque eu, nós temos que aprender com Jesus que a dor e as dificuldades fazem parte da vida. Significa enfrentar os problemas, as contrariedades com o olhar fixo na cruz, crendo que ali Jesus levou o nosso pecado. Ele levou a nossa vida e com ele nós morremos e ressuscitamos. Sim, porque Jesus está vivo a cada dia. Nós podemos combater o bom combate e guardar a fé. Temos que estar atentos para não permitir, como aconteceu com Pedro, que Satanás nos confunda. Mas, pelo contrário, temos que pedir que o Espírito Santo a cada dia nos ilumine e nos dê a graça de nunca a gente se entregar, mas ao mesmo tempo também, se a gente vier a cair, que a gente se levante e que a gente nunca desista, por nada. Porque a nossa salvação teve um preço altíssimo. Pai maravilhoso, abençoa-nos, para que possamos permanecer firmes na graça que recebemos em Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembre-se, se esta mensagem ajudou você, compartilhe. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria!